Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje eu vou te ensinar como fazer a banha de porco para você cozinhar os seus alimentos e como fazer o toicinho para dar aquele toque especial no feijão e na farofa. Para essa receita você vai utilizar de 1 a 2 kg de panceta, também conhecida como barriga de porco. Com a ajuda de uma faca, corte tirinhas finas de mais ou menos 1 dedo de grossura. Em uma panela bem grande e alta, transfira toda a panceta fatiada e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 1 hora a 1 hora e meia. O ideal é mexer a panceta a cada 15 minutos para que ela não grude no fundo e queime. Tome cuidado na hora de mexer, pois a gordura espirra um pouquinho. O resultado final esperado é a panceta bem dourada e crocante e bastante óleo no fundo da panela. Retire a panela do fogo e espere esfriar um pouco. Pegue um pote de vidro e com a ajuda de uma peneira, que eu estou utilizando chinoa, transfira todo o conteúdo da panela para a peneira. Dessa forma você vai conseguir separar o óleo da panceta. Essa panceta bem torradinha, ela pode ser armazenada no congelador por até 4 meses e fica uma delícia para incrementar uma farofa ou temperar o seu feijão. Já a gordura, quando ela esfria, ela fica branca e numa consistência pastosa. Ela pode ser conservada na geladeira por 4 meses e você pode utilizar ela para cozinhar a sua comida do dia a dia. E é isso, a tua receita está pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E agora eu quero saber de você, como que você tempera o seu feijão? Conta para mim nos comentários! Obrigada por assistir e até a próxima! E até a próxima!